Que claramente se manifestam aos nossos olhos. Iminência. Iminência. Que a distribuir o que há no mínimo e que que alguma deseja razão para suspender distribuição. Distribuição! Um livro escrito em diálogo. Trata da constituição do mundo, ou melhor, dos dois máximos sistemas. Isto é, a distribuição dos céus e dos iluminos. Se a voz a supracidade ouve formar lhe ter sido comunicada... ... ... ... ... Eu vou escrever o livro. Tu, se veras, eram as fronteiras. O formandante ficou. E ele nomeou-o o revisor do Santo Autismo em Florença, que o levou a ouvir, já a revisto, a um impressor, que o imprimiu. Cumprindo estritamente todas as órgãos dadas pelo Padre Mostrador do Sacro Palácio. Se quando pedi autorização ao reverendíssimo Padre Administrator do Sacro Palácio, ele revelou a ordem que lhe fora dada anteriormente. Eu, de facto, não pedi autorização ao Ministrador do Sacro Palácio quando pedi um imprimato. Não achem necessário trazer algo. Me acompanham há 12 meses consecutivos, juntamente com as articulações e uma viagem longa na estação mais horrenda. E, por isso, cuidado-se de ainda antes, que atribuiu para que os poucos anos que a velhice produtiva fosse retirada, cuidado-se de ainda antes, doente mal deixado. Não adesiste, não suponho que fosse para o ungido, sobre o final dação. É o tipo de presídio. Beleza, não suponho que seja, não suponho que seja, não suponho que seja, não suponho que seja. Não suponho que seja. Estudo da matemática da astrologia Não tenha pedido, ou sabido, detectar aqueles erros que eles, que nunca turem olharem O óculo é mais verdadeiro Em suas órbitas revolu-se em torno de Júpiter, segui-os, observei-os, observei-os de novo, percebem? E agora, ao aproximarem-se do Sol, começam a deixar-se a dividir e os brancos de medo